Se eu tivesse o coração E dei Se tivesse ainda a ilusão Pensei Coragem pra recomeçar No amor Bobagem, pois amor assim Só um A dor é vida sem razão Por quê? Tentando orar eu só rezei Por você A sua ausência mais e mais invade Pediu amor e devolveu saudade Eu nunca mais vou te esquecer Eu nunca mais vou te esquecer Meu amor Agora é vida sem razão Por quê? Por quê? Tentando orar eu só rezei Por você A sua ausência mais e mais invade Pediu amor e devolveu saudade Eu nunca mais vou te esquecer Eu nunca mais vou te esquecer Eu nunca mais vou te esquecer Meu amor Eu nunca mais vou te esquecer 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 Eu nunca mais vou te esquecer